Olá, começa agora o Agricultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, a agricultura familiar mostra que a união faz a força no campo, supera dificuldades e transforma sonho em realidade. O tempo a gente não compra, o tempo a gente arruma e faz. Então, só se organizar você consegue dobrar. Sementes selecionadas, controle preventivo de doenças e tecnologia de ponta garantem a alta qualidade do maracujá produzido no estado de Santa Catarina. Acaba ocasionando melhorias do solo, melhorias da produção e também redução de custos na propriedade, que é um dos fatores que a gente tem que visar sempre quando for fazer qualquer atividade. E você vai ver também. A participação feminina no agronegócio entre 2018 e 2019 aumentou 2%. Foram 114 mil postos a mais. Um exemplo de iniciativa inspiradora para outras mulheres no campo vem do interior do estado do Espírito Santo. Dificuldades superadas com persistência, determinação, se transformaram em oportunidades para uma agricultura. Com as mãos castigadas pela lavoura, a dona Selene fez uma lição. Escreveu uma trajetória que começou com a responsabilidade do sustento da família e virou referência na agricultura orgânica e conquistou o prêmio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Eu sempre fui agricultora, desde criança. Me casei muito jovem e continuei na roça. Criei minha família, tenho oito filhos e todos trabalham na agricultura. Quem não trabalha também está associada. Meu nome é Selene Ramertes, tenho 56 anos, sou agricultora orgânica familiar e moro em Alto Santa Maria, Santa Maria Jeitibá, Espírito Santo. Guarde bem este nome, uma referência em agricultura orgânica no país. Os primeiros 12 anos do nosso casamento, a gente trabalhou na agricultura convencional. Mas eu fui convidada pela comunidade para ser orientadora de pré-adolescentes e ensinar os dez mandamentos. Quando eu comecei a ensinar, vi que o quarto mandamento e o quinto mandamento falam da longevidade e de como preservar a vida. E isso me emocionou muito profundamente e por isso eu tive que decidir. Ou eu trabalho com aquilo que eu prego ou eu sigo o meu caminho e saio fora daqui. Afinal, o passado não traz boas lembranças. Quando a gente usava, a gente nem tinha noção muitas vezes, porque a gente não tinha informação, a gente não lia bula nem nada disso, a gente mexia. Mas eu me senti muitas vezes com dor de cabeça, tontura e essas coisas assim. E hoje a gente pode agradecer a Deus o tempo todo, sem parar de agradecer, e falar que a gente está no caminho certo e os agrotóxicos em si, se fosse usado em carência, na aplicação e com carência, porque todos os produtos são testados pela Anvisa. Horta bonita, verdinha, aqui tem um pouquinho de tudo. Alface, tomate, pimentão. A produção de alimentos ocupa seis hectares, quase metade da propriedade. Aqui na propriedade, são produzidas entre 60 e 120 variedades de hortaliças, legumes e verduras, dependendo da época do ano. E tudo começa aqui, no viveiro de mudas orgânicas. Aqui é a sementinha que é semeada. Essa aqui, por exemplo, está com uma semana, então ela fica aqui em média três semanas, aí vai para o campo. E aqui precisa ter alguns cuidados, né? Sim, precisa. Principalmente a temperatura da água, né? O ideal que é para ela, que ela necessita. Não pode ser de mais e nem de menos. Então tem que sempre ficar de olho. O trabalho é em família. A Josi é nora da Selene, casada com o Igor, que também põe a mão na terra, literalmente. Se a família não estiver junto, não tem agricultura familiar. O próprio nome já fala, né? Agricultura familiar. Então, sem a família, não vai nada para frente. E como é para você trabalhar em família? Ah, cara, assim, eu chego até a arrepiar, né? Porque é uma sensação, assim, de concretização, assim, uma coisa que você faz o que você gosta, né? Então, é inexplicável, praticamente, isso para mim. No Brasil, a agricultura familiar ocupa quase 80% das propriedades. São mais de 10 milhões de pessoas envolvidas na produção de alimentos, segundo o último levantamento do IBGE. Agricultura familiar é o que sustenta o povo brasileiro, porque produz 70% da produção que é consumida no Brasil é da agricultura familiar. E isso é muito gratificante, porque você emprega a sua família, seus filhos, seus vizinhos, e sempre ajudando um ao outro. E isso é muito gratificante poder trabalhar assim. Além de agricultura, Selene comanda uma cooperativa e uma associação de produtores de alimentos orgânicos na região. Como ela consegue tempo para conciliar as atividades? Olha, tempo a gente não compra, tempo a gente arruma e faz. Então, só se organizar, você consegue dobrar. A associação, como é que é esse trabalho desenvolvido por vocês aqui na região? Olha, isso é um grupo de agricultores que começou em 2001 se organizar em busca de uma melhoria na sua... na qualidade de vida das famílias, dos associados e também dos seus próximos, que a produção alimenta o seu próximo. E nós fomos em busca de um ponto de feira. O primeiro foi Barro Vermelho, em 2002, que começou. E hoje temos mais de 17 pontos de feira onde o nosso grupo participa. Mas em torno do estado tem mais de 35 feiras agroecológicas e orgânicos. Então, é um trabalho que se iniciou, que se expandiu no estado todo. E muita gente está vivendo bem em cima desse trabalho, está cuidando da sua família, está tendo a sua renda familiar e também está promovendo vida para seus clientes também, para se alimentar melhor e ganhar vida. Boa parte do que vocês produzem aqui vai para a Grande Vitória, vai para essas feiras. Sim, a maior parte é distribuição nas feiras livres. E temos uma pequena parcela que é entregue na cooperativa também para merenda escolar. E a cooperativa se dedica a isso, a alimentar melhor os filhos de vocês que estão aqui. Com certeza. O cooperativismo já fala isso, é cooperação. Então, um abraça o outro e faz o melhor que pode. Por todo esse trabalho, ela foi indicada uma das cinco embaixadoras no Brasil na campanha Mulheres Rurais, promovida pela reunião especializada em agricultura familiar no Mercosul e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Olha, isso foi um dia muito emocionante. Quando eu fui convidada, eu não acreditei, mas assim, se a gente é convidada, então a gente já fez por merecer também. E isso foi muito, muito gratificante. Eu nem tenho palavras o que dizer a isso. Como é que é ser referência para outras mulheres no Brasil? Como é que eu vou falar? Isso é muito legal, muito legal. Pensou que acabou? Que nada! Além das hortaliças, legumes e verduras produzidas aqui na propriedade, a Selene também cultiva ervas medicinais e temperos e montou uma central de processamento para agregar valor aos produtos. Aqui nós temos uma estufa com gegibre seco e aqui embaixo, tomate em pó. E tudo é embalado aqui mesmo na propriedade, pela própria produtora. Inclusive, eu estou sentindo um cheiro de ervas finas. Acertei ou errei? Acertou, rapaz! Selene, qual é o motivo desse trabalho? Olha, o primeiro motivo foi o grande desperdício que estava acontecendo na propriedade. E eu comecei a desidratar plantas e embalar elas secas. E isso teve um bom resultado nas feiras. E depois eu comecei a montar uma pequena agroindústria para desidratação e agregar valor nos produtos para evitar o desperdício e ter mais renda. Hoje são quantas ervas e temperos produzidos por você? Olha, em Naturas eu estou cultivando 220 e poucas variedades de plantas. E desidratados são 187 que eu estou embalando. E temperos são mais de 30 variedades. Aqui a gente tem um exemplo. Tem gengibre, cebolinha, alho, cravo da Índia, louro. Aqui embaixo, salsa, tomilho, pimenta branca, erva doce em semente. Aqui o tomate em pó que a gente acabou de ver ali na estufa. E se deixar, eu vou passar a tarde inteira aqui relatando cada um desses produtos. É uma forma de inovar no agronegócio, né? Conciliar o trabalho da gente. Isso é muito legal. Selene, qual é o legado que você espera deixar? Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os moradores de Alto Santa Maria, para os capixabas e para os brasileiros. Quando a gente lembrar de agricultura orgânica, lembrar da Selene, como é que você gostaria de ser lembrada? Que tivesse um mundo sem poluição, sem agrotóxicos, principalmente. E poder dizer que a gente vive num paraíso. A gente, aliás, vive num paraíso. A gente não sabe aproveitar e valorizar isso. E o meu legado, que eu queria deixar a região de Alto Santa Maria, todo no sistema orgânico. Esse é o meu sonho ainda, eu quero viver isso. Você vai ver ainda nesta edição, a produção de Maracujá em Santa Catarina e as notícias do campo desta semana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo desta semana. Um terreno utilizado para o descarte de lixo por quase 40 anos começou a ser reflorestado em Tacual, cidade do interior de Rondônia. O espaço tem mais de 600 mil metros quadrados e fica na zona rural, próximo de pastos e de plantações de produtores. Mil mudas de flores e de árvores frutíferas foram plantadas. Biólogos garantem que o solo não oferece riscos à vegetação. A ação foi promovida por voluntários de uma associação de pesca e pela Secretaria de Meio Ambiente. A ideia é transformar este trecho da rodovia Everaldo Góes em um futuro cartão postal da cidade. Ainda não foi definida a nova data de julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que questiona descontos aplicados ao ICMS e IPI para agrotóxicos. Na sessão marcada para esta semana, não foi apreciado o assunto. A ação questiona dois artigos do Convênio 100 que reduzem em 60% a base de cálculo das alíquotas de ICMS nas vendas de agrotóxicos para outros estados e autoriza desconto de 60% a 100% em vendas no âmbito estadual. A mudança equivale a uma alíquota de 2,8% nas vendas destinadas aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 4,8% nas operações destinadas aos estados do Sul e Sudeste. A isenção de imposto sobre produtos industrializados e IPI sobre alguns produtos também é questionada na ação. O agronegócio brasileiro contou com 18 milhões e 300 mil trabalhadores em 2019, alta de 0,8%, 145 mil pessoas a mais do que em 2018. A participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de 19,6% em 2019, do total de 93 milhões e 400 mil pessoas ocupadas. Os dados são de pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, DESALC e USP, em parceria com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Segundo a pesquisa, os números de ocupados sem instrução e com até ensino fundamental completo ou incompleto diminuíram em 2018 e 2019. Já os ocupados com até ensino médio ou com ensino superior completo ou incompleto aumentaram. O número de empregados com carteira assinada no setor teve ligeira alta de 2018 para 2019. Já no caso dos empregados sem carteira assinada, houve aumento de quase 3%. A participação feminina no agronegócio entre 2018 e 2019 aumentou 2%. Foram 114 mil postos a mais. O Produto Interno Bruto do setor agropecuário tem crescimento previsto em 2020 entre 3,4% e 4,1%. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com base nos dados do IBGE e da CONAB. As previsões indicam que a produção de soja deve crescer quase 9%, café 13%, suínos 4,5%, bovinos 3,5% e aves 2,1%. O Banco do Brasil anunciou esta semana a liberação de 15 bilhões de reais para o pré-custeio da safra agrícola de 2020 e 2021, 47% a mais do que o liberado para a safra 2019 e 2020, que foi de pouco mais de 10 bilhões de reais. Os recursos são para que produtores rurais, clientes do Banco do Brasil, possam financiar as lavouras de todas as culturas, como soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. O Banco do Brasil é responsável por mais de 55% de todo o crédito destinado ao setor. Os financiamentos oferecidos pelo Banco ao setor rural alcançaram 97% dos municípios brasileiros. As operações do pré-custeio 2020-2021 podem ser contratadas com recursos com taxas a partir de 6% ao ano. Para o médio agricultor, o limite dos empréstimos é de 1,5 milhão de reais. Já para os grandes agricultores, a taxa de juros aumenta para 8% ao ano e o teto dos empréstimos é de 3 milhões de reais. O prazo para o pagamento para médios e grandes agricultores varia de 12 a 14 meses. O Ministério da Agricultura autorizou na sexta-feira o Rio Grande do Sul a antecipar a vacinação contra a febre aftosa de maio para março. A decisão atende uma solicitação da Secretaria da Agricultura do Estado. A campanha de vacinação será realizada de 16 de março a 14 de abril. A mudança é para manter a possibilidade do Rio Grande do Sul solicitar reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação à Organização Mundial de Saúde Animal em maio de 2021. Mas para isso é necessário cumprir todos os requisitos e ações previstas do Plano Estratégico 2017-2026. O Rio Grande do Sul tem em torno de 13 milhões de bovinos. O último registro de febre aftosa no Estado foi em 2001. Os Estados Unidos anunciaram a reabertura de mercado para a carne bovina in natura do Brasil. A decisão foi comunicada na sexta-feira ao Ministério da Agricultura. No comunicado, o Serviço de Inspeção americano informou que o Brasil corrigiu os problemas que levaram à suspensão. O Ministério da Saúde deverá enviar, antes da primeira remessa de produtos, uma lista atualizada de estabelecimentos credenciados. As compras de cortes bovinos do Brasil foram suspensas pelos Estados Unidos em 2017, devido às reações provocadas no rebanho pela vacina contra a febre aftosa. Em junho de 2019, em janeiro deste ano, uma missão veterinária dos Estados Unidos esteve no Brasil e inspecionou frigoríficos de bovinos e suínos. E veja a seguir. Produtores de maracujá em Santa Catarina investem em sementes selecionadas e controle preventivo de doenças para aumentar a produtividade. Voltamos em instantes. Produtores de maracujá do estado de Santa Catarina investem em sementes selecionadas, controle preventivo de doenças e tecnologia para garantir a alta qualidade do fruto e aumentar a produtividade. O Alex tem 28 anos. Em 2015, ele decidiu plantar alguns pés de maracujá na propriedade que fica no sul de Santa Catarina, no município de Pedras Grandes. Ele fez isso depois de perceber que a plantação de fumo já não era mais uma opção tão rentável assim. Pelo fato que todas as propriedades aqui em torno, que hoje produzem maracujá, eram produtores de fumo. E pela ocasião daquele ano, a produção de fumo deu ruim, a rentabilidade não foi grande e com isso também houve um estouro bem forte da produção de maracujá. Uma produção bem grande e acabou o caso de despertar o interesse na produção de maracujá. E a propriedade do Alex faz parte de uma estatística bem interessante. Santa Catarina possui hoje cerca de 2 mil hectares de plantação de maracujá. E 80% disso fica aqui, no sul do estado. O município de Pedras Grandes, inclusive, está acima da média nacional em questão de produtividade. Música A colheita média anual por aqui é de cerca de 70 toneladas por hectare. Um número muito acima de outros municípios brasileiros, onde a média fica entre 15 e 20. Os fatores que contribuem para a alta produtividade por aqui são muitos. Este extensionista rural da Ipagre, a empresa de pesquisa acropecuária e extensão rural de Santa Catarina, diz que o relevo e o clima são alguns deles. Eu acho que no primeiro momento, essa questão do relevo, né? A gente está num relevo muito mais acidentado. Aqui a gente tem um solo com um teor de agila um pouquinho mais alto, um relevo um pouco mais acidentado. E se a gente for olhar, então tem sempre uma montanha, um eucalipto, que defende do vento essa lavoura, que defende, inclusive, dos agentes fitopatológicos que podem estar vindo do vizinho. Apesar da gente ter vizinhos aqui que também produzem maracujá, a gente não tem uma visada direta para a lavoura deles, então também esses problemas fitossanitários têm dificuldade de chegar aqui. A saúde das plantas por aqui é levada a sério. Na propriedade de Alex, são 1.600 pés de maracujá. E para que a fruta tenha a qualidade necessária, são muitos os cuidados. De acordo com ele, o principal é com o solo. A gente procura fazer um manejo que conserve esse solo, alimentando com palhada, evitar o uso de maquinário pesado em cima, a pulverização a gente faz com uma turbina que é movida a atração animal. Então, tudo isso a gente diminui o revolvimento do solo, diminui a compactação do mesmo. Então, isso acaba ocasionando melhorias do solo, melhorias da produção, e também redução de custos na propriedade, que é um dos fatores que a gente tem que visar sempre quando for fazer qualquer atividade. Atualmente, a fruta é vendida a cerca de R$ 1,50 o quilo. A cada colheita, com cerca de 70 toneladas por hectare, o produtor consegue um bruto de R$ 105 mil. A época de colheita do maracujá vai de dezembro a junho. Mas alguns produtores começam a colher as frutas em fevereiro. O maracujá é plantado todo ano, apesar de ser uma frutífera, a gente é acostumado a ver como uma frutífera uma planta que a gente planta uma vez e colhe todo ano, por uma questão até de evitar problema fitossanitário. A gente replanta ela todo ano, por volta de setembro. Começa a fazer as colheitas na segunda quinzena de dezembro. E essas colheitas vão até o início do inverno, para junho, a gente tem que estar colhendo ainda. Mas o pico vai estar agora em março, entre março e abril, vai estar o nosso pico de produção. Assim como o Alex, que foi atrás, inclusive, de uma formação acadêmica em agronomia para saber lidar melhor com o plantio, muitos jovens aqui da região estão se interessando cada vez mais pela plantação de maracujá. E são iniciativas como esta, que colocam pedras grandes no cenário brasileiro, como um município com a maior produtividade da fruta no país. O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto